Olá, você que está acompanhando o Dia Nacional de Mobilização Zika Zero. A gente está aqui no Campo de Marte, em São Paulo, e eu estou ao lado do Coronel Púpio, que vai explicar para a gente como é que essa ação vai acontecer aqui nas ruas da cidade. Coronel? Hoje nós temos um grande esclarecimento acontecendo em todas as residências. Nós estamos visitando todas as residências dos setores mais importantes, mais censitários de São Paulo. Nós vamos alcançar o maior número de residências no dia de hoje, buscando o total esclarecimento da população, pedindo que abram as suas portas, recebam os nossos soldados, nossos militares, Marinha, Exército e Aeronáutica estão envolvidas nessa grande operação. E nós pedimos a colaboração da população nesse grande evento, nessa grande operação que o Exército está realizando junto com a Marinha e com a Aeronáutica. Coronel, e vocês prepararam um kit, né? Mostra para a gente o que é isso. É, isso aqui é uma ideia, são ideias que nós trazemos para sugestão de colocar a educação do vírus. Então nós temos aqui, ó, várias... Isso aqui é o quê? Isso aqui se coloca ao lado do vaso, mede-se ao prato do vaso, coloca-se... O quê que acontece com essa espuma? Ela vai acumular a água até o nível que a planta precisa, sem permitir que o mosquito venha a inocular novos focos, novos ovos e aí transformando em larvas. Então você elimina em caráter permanente os vasos. Esse tipo aqui, isso aqui, ó, é para ralos. Por exemplo, se você prender isso aqui no fundo do ralo, a água passa, mas o mosquito não. O ovo do mosquito também não passa. Então esse tipo de... Isso não são ideias para a população, que a população pode facilmente gerar, colocar... Nós fazemos em algumas casas, em caráter experimental, para quê? Para que a população saiba como se defender. Ela tem recurso para se defender de maneira permanente. Até um benefício que pode se trazer é que nem a barata volta, né? Mas assim, o nosso óbvio é mosquito. E aqui, por exemplo, quando coloca isso aqui no fundo do ralo, ele está eliminando permanentemente a possibilidade da fêmea do Aes-Egipte descer lá para depositar os novos. Ok, Carolina. Eu vejo que a gente tem muito mais dica aí, mas a gente volta daqui a pouquinho no próximo vídeo. E você acompanha com a gente o Dia Nacional de Mobilização Zika Zero nas nossas redes sociais e na TV NBR, a TV do Governo Federal. De São Paulo, Luana Karen.